De volta com o nosso SBT Interior, nós vamos voltar a falar da falta de vacina contra a gripe em Arasatuba. Na quarta-feira nós mostramos em primeira mão para você que os estoques das doses acabaram na cidade. A Secretaria de Saúde do Estado e o Município e também o Ministério da Saúde não se entendem, gente, ao informar a quantidade certa de vacina que foi enviada para a rede pública. Todo mundo fica aí sem entender a real situação do problema. Diante de todo esse impasse, o governo de São Paulo decidiu prorrogar a campanha de vacinação até o fim do mês. Nos postos de saúde, o último dia da campanha deveria ser de grande movimento, mas desde o início da manhã o fluxo de pessoas era quase zero, assim como os estoques da vacina H1N1. Eu pensei que estava lotado isso daqui, está completamente vazio. Não tem ninguém para tomar vacina, porque não tem a vacina, né? O SBT Interior antecipou na quarta-feira a notícia de que as vacinas tinham acabado nos postos de saúde de Arasatuba e que muita gente estava sem receber a dose. Sem a proteção, o medo de contrair a gripe ficou ainda maior. Dá medo que essa gripe está bem forte, né? Perigosa. Parece que está aumentando cada vez mais o tipo de gripe desses problemas, né? Então quem não toma fica difícil. A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 começou no dia 30 de abril em todo o país e pelo cronograma terminaria hoje. Só que as doses da vacina acabaram antes do prazo. A Secretaria Estadual de Saúde informou que ao município de Arasatuba foram enviadas 44.300 doses da vacina, o que seria suficiente para imunizar todo o público-alvo e ainda sobraria. Já o diretor da Vigilância Sanitária garante que não recebeu toda esta quantidade. E o jeito agora é esperar por uma nova remessa. Sem vacina não consegue se fazer campanha de vacinação. Nós temos que aguardar a nova remessa para continuar a campanha que foi iniciada e se encerra hoje. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou a informação. Mais de 44 mil vacinas enviadas para Arasatuba, o que seria suficiente para o público-alvo. No registro do município, o número de doses não passa dos 43.500 e ainda faltou gente para ser vacinada. Já o Ministério da Saúde rebate as informações, dizendo que vacina não falta e que no total eles disponibilizaram 54 milhões de doses para todo o Brasil. Nesse jogo de empurra-empurra, quem sofre é a população. Ontem, o governador Geraldo Alckmin esteve na região de Rio Preto e anunciou a compra de mais de um milhão de doses da vacina. E disse que a distribuição para todo o Estado começa na próxima semana. Nós teremos, além do que o Ministério da Saúde mandou e que foi todo ele distribuído, mais um milhão de doses que o próprio governo do Estado comprou do Instituto Butantan e começa a distribuir a partir de segunda-feira. Nós temos que acreditar na autoridade. Olha só, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, até a próxima segunda-feira, cerca de 57 mil doses devem ser enviadas à região de Arasatuba.